Investir na Bolsa de Valores não é algo tão comum entre os brasileiros, mas a Bolsa de Valores de São Paulo, Bovespa, indica que o número de acionistas do Brasil tem crescido. Mas o que realmente é investir em ações? Investir na Bolsa nada mais é do que você se tornar sócio das principais empresas do país. A Bolsa nada mais é do que como se fosse uma feira onde você tem acesso às ações que são pedacinhos da empresa. A ação é uma participação no negócio, em algum negócio. Quando você compra ações do Bradesco, por exemplo, você está se tornando sócio do Bradesco, participando do risco e do lucro daquele negócio. Ninguém investe dinheiro sem esperar retorno a pequeno, médio e longo prazo. Mas será que investir em ações é um bom negócio? Isso depende muito do perfil, principalmente, do investidor, que querem ver o resultado no curto prazo, então não é um investimento aconselhado. Ações têm que ter uma visão de longo prazo, de anos para frente, porque o mercado é volátil, ele oscila no curto prazo, mas a tendência é de que, caso a empresa continue dando lucro e crescendo no país, a tendência é que as ações, por serem um pedacinho da empresa, também subam no longo prazo. Então, tendo a visão de longo prazo, eu acredito que é um bom negócio, sim. Se investir é um bom negócio, também é necessário alguns cuidados para não perder dinheiro, o que explica André Santos, investidor da Bolsa de Valores. A primeira coisa que a gente tem que ver é saber onde a gente está investindo na questão de fundamento, saber a base financeira da empresa, se ela tem um futuro financeiro promissor, se ela não tem. Depois a gente vê a liquidez, a facilidade de negociação, a quantidade de negociação no pregão. Se é fácil eu comprar, se é fácil eu vender, porque senão eu posso ficar com uma ação, comprar, ela valorizar, mas não tem quem compre quando eu quiser vender. Então, são dois pontos importantes. E quando a gente quer fazer uma operação mais rápida, a gente usa algumas estratégias gráficas também, mas de preferência sempre usando as empresas de primeira linha, que são chamadas Blue Chips, que são as maiores empresas que são listadas em Bolsa. Em geral, a compra é feita por lotes de 100 e 200 ações. Se o investidor quiser comprar um lote de 100 ações ao custo de R$ 50,00 por cada ação, pagará o equivalente a R$ 5.000,00. Mas será que existe lucratividade neste investimento? A gente ainda tem muito a crescer no Brasil, na área da Bolsa de Valores. A Bovespa está com uma campanha publicitária grande agora, que até 2015 ela quer chegar em, se não me engano, 5 milhões de investidores. Hoje não temos nem um milhão de investidores. Então, isso não prejudica, pelo contrário, isso melhora. Porque quanto mais gente negociando, mais liquidez dá, mais negócios a gente fecha. Então, maior a probabilidade de você conseguir um ganho melhor. Em Itajaí, existem empresas que vendem ações.